Olha, gente, bom dia, Pai do Senhor, nós estávamos indo para Japecanga, aí acontece isso, a moto foi no pneu, aí nós já tínhamos passado Lagoa Grande, aí nós estamos voltando para Lagoa Grande para ver se tem oficina para remendar o pneu. E o meu esposo e nosso cão missionário também, o Sansão, vem junto também, fica comportado na moto. Ainda bem que está de manhã, sol lindo, pôr do solzinho, pôr do sol não, né, o sol já está bem, já sabe o que faz. Andemos reambucado, olha os tiros que a gente já está vindo. Eita, mozinha, você está ligeiro. Eita, lá vem poeira, menino. Vem, Sansão, para cá. Poeira, achei que vai cobrir a gente. Vem, Sansão. Amor do irmão, mim, for o pneu, oh Jesus. Vamos lá.